Querido, em nome de Jesus Vê se esse tom vai ficar bom Isso Sim, eu amo a mensagem Da cruz É morrer Eu a vou Proclamar Levarei Eu também Minha cruz Até por uma Por outra Troca Vamos cantar de novo Sim, eu amo A mensagem Da cruz É morrer Eu a vou Proclamar Levarei Eu também Minha cruz É por uma É por uma Por uma Troca Esse é um hino lindo, né? Hino 291 da Arpa Cristã E ele diz respeito a levar a cruz Eu amo a mensagem da cruz A cruz que Jesus um dia foi crucificado Ele se deu por mim, por você, por nós Derramou seu sangue precioso naquela cruz Foi humilhado Foi humilhado Foi maltratado Mas ele fez isso por amor a nós Um amor incondicional Um amor que fez com que eu e você Nós tivéssemos acesso à salvação Não é? É verdade? E a mensagem da cruz Que é o tema da nossa mensagem de hoje A mensagem da cruz Se eu perguntasse a cada um de nós Aqui esta noite Qual é o significado Qual é a importância Que a cruz tem pra você Com certeza os irmãos Nos dariam Alguns testemunhos A cruz pra mim Significa libertação A cruz pra mim Outro talvez diria A cruz pra mim Significa salvação A cruz pra mim Significa vida eterna A cruz pra mim Significa sacrifício Talvez cada um dos irmãos Tivesse uma definição da cruz pra você Assim como eu tenho pra mim Mas eu gostaria de compartilhar com os irmãos Algo que Deus colocou no meu coração A respeito dessa mensagem da cruz O que a cruz traz de mensagem pra mim e pra você? O que quando olhamos pra cruz Nós conseguimos enxergar na cruz Como mensagem? E eu gostaria que os irmãos Se colocassem de pé Abrissem suas bíblias No livro de Marcos Evangelho segundo São Marcos Capítulo 12 Versículos 28 a 34 Marcos Evangelho de São Marcos Capítulo 12 Versículos de 28 a 34 Quem achou diga amém Ninguém achou então por enquanto 12 Versículo 28 A partir do versículo 28 até o 34 Amém? Amém? Todos acharam? Podemos ler? Amém? Glória a Deus Diz assim Chegando um dos escribas Tendo ouvido a discussão entre eles Vendo como Jesus Vendo como Jesus lhe houvera respondido bem Perguntou-lhe Qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus O primeiro é Ouve Israel O Senhor nosso Deus É o único Senhor Amarás pois o Senhor teu Deus de todo o teu coração De toda a tua alma De todo o teu entendimento E de toda a tua força Disse-lhe o escriba Muito bem mestre Com verdade disseste que ele é o único E não há outro senão ele E que amar a Deus de todo o coração E de todo o entendimento E de toda a força E amar ao próximo como a si mesmo Excede a todos os holocaustes e sacrifícios E Jesus vendo que havia respondido sabiamente Disse-lhe Não estás longe do reino de Deus E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada Meu Deus A tua palavra foi lida nesse momento Senhor Que o teu Espírito Santo Use Senhor Deus a nossa boca Para transmitir aquilo que o Senhor quer aos nossos corações Que nós possamos sair daqui cheios Que nós possamos sair daqui transformados Pela ação da tua palavra É a nossa oração Pai Em nome de Jesus Amém Tome o seu assento E mantenha a sua Bíblia aberta Em nome de Jesus Esse texto que nós lemos É um texto Esse capítulo Capítulo 12 de Marcos É um capítulo De excelência Se é que a gente pode dizer assim Nesse capítulo 12 Até porque a Bíblia toda é uma excelência para nós Não é verdade? É a palavra de Deus Mas o capítulo 12 de Marcos É um capítulo que me chama muita atenção Porque Jesus ele começa Nesse capítulo Falando sobre uma parábola Ele vai proferir uma parábola Parábola dos vinicultores maus E ele vem exemplificando Em que alguém muito rico tinha uma vinícola E ele sai, se ausenta E deixa alguns empregados tomando conta Não é verdade? E ele precisa depois saber como aquilo está Como é que está a produção dessa vinícola E envia alguns trabalhadores E à medida que esses trabalhadores Esses servos dele Vêm chegando Para conferir como a vinícola está Os trabalhadores que estão ali Naquela vinícola Os matam Os maltratam Os matam E ele envia mais trabalhadores E assim acontece novamente E ele envia mais uma terceira leva de trabalhadores E assim acontece novamente E por último ele diz assim Vou enviar então o herdeiro Meu filho Porque porventura Se eles verem o meu filho Eles vão respeitá-lo E assim que o filho herdeiro chega Os trabalhadores dizem assim Não, esse aí é o herdeiro Vamos matá-lo Porque assim que nós eliminarmos ele Consequentemente essa vinícola passará a ser nossa E Jesus vai dizer E vai fazer essas comparações E já a partir daí Começa a tratar Com algumas facções religiosas Que existiam naquela época Existiam algumas facções religiosas Na época de Jesus Dentre elas Os fariseus Os saduceus Os herodianos Os essênios E os escribas O texto trata De um escriba Que é um mestre da lei Interpelando Jesus Então ele começa a tratar Ele começa a Vamos dizer assim Bater Nos fariseus Nos saduceus Nos herodianos Nos essênios Nessas facções religiosas Porque eram religiosos Eram legalistas Eles se orgulhavam De conhecer a lei Eles se orgulhavam De fazer com que a lei fosse cumprida Mas eles mesmos Não tinham postura de alguém Que estava dentro da lei Eles apenas Eram doutores dali Eram conhecedores Porque não adianta nada Irmãos E a gente abre um parênteses Aqui para fechar Não adianta nada Conhecer e não praticar Não adianta nada A gente chegar aqui Em algum momento E dizer assim Ah, eu já li a Bíblia Diversas vezes De capa a capa Eu já li a Bíblia De Gênesis e Apocalipse Apocalipse Conheço a Bíblia de cor Conheço textos de cor da Bíblia E a gente pergunta Para essa pessoa Você pratica? Você coloca em prática? Tudo aquilo que você leu? Por isso que o salmista Vai dizer No salmo 1, verso 2 Antes tenha o seu prazer Na lei do Senhor Ditamos Nós colocamos em prática Aquilo que nós estamos lendo E essas facções religiosas Elas tinham esse problema Elas liam Conheciam Sabiam Para ensinar Porém não praticavam E Jesus começa a tratar Com essa turma E aí ele vai Isso está no versículo Do 1 ao 12 Desse capítulo No versículo 3 ao 17 Jesus vai tratar Novamente Novamente Os fariseus Chegam para Jesus E vão interpelar Jesus E vão interpelar Jesus Sobre a prática Se precisava ser pago o imposto E Jesus vai dar uma resposta Dizem não Dá a César o que é de César E a Deus o que é de Deus Tem que ser pago Jesus já começa a tratar Da adoração a Deus E respeito ao Estado Ele separa Essas duas coisas O que é de Deus É de Deus O que é do Estado É do Estado No versículo 18 ao 27 Jesus vai falar Sobre a ressurreição dos mortes E os saduceus Não acreditavam Na ressurreição dos mortes E eles começam A interpelar Jesus E dizer Senhor Tinha um determinado A lei de Moisés Deixou na lei De que Se um determinado Irmão Casa com uma mulher E ele morre E essa mulher Fica viúva Sem ter filhos O irmão O irmão seguinte O próximo irmão Casa com ela Porque precisa casar com ela Para que deixe descendência Para que gere descendência E assim sucessivamente Então nós temos um exemplo De um irmão Os saduceus Falando para Jesus De que ele se casou Com a mulher Não teve filhos O segundo se casou E foi até o sétimo E por vento Nenhum deles teve filho com ela E no final Ela também morreu E aí Jesus Eles não criam Na ressurreição Mestre Qual desses Que se casou com ela Dos sete Vai ser o marido dela Lá no céu E Jesus vai dar uma resposta Que lá não se casam Nem se dão em casamento É verdade Que lá no céu Somos transformados Num corpo de glória E seremos iguais aos anjos Não temos esse tipo De sentimento Então Jesus vai afirmar Que Deus é o Deus dos vivos Não é o Deus dos mortos E vai colocar por terra Essa afirmação Dos saduceus Que não existia A ressurreição E olha que Jesus Vem tratando Com essas facções religiosas E aí do 28 ao 34 É o texto que nós lemos É verdade? Do 35 ao 37 Jesus vai falar Que Cristo é o Senhor de Davi Do 38 ao 40 Ele condena os escribas Esses escribas Que interpelaram Jesus Um deles E no finalzinho Desse capítulo Vai falar daquela oferta Da viúva Que ela deu Apenas dois denários E deu mais do que Todos aqueles ricaços Que estavam contribuindo Naquele momento Lá Eles estavam dando da sobra E a viúva deu de tudo O que tem Engraçado, irmãos O mais interessante Que quando eu leio esse texto O versículo 30 Se você está com a tua bíblia aberta Aí você vai me acompanhar O versículo 30 Ele diz o seguinte assim Quando o escriba Era um mestre da lei Interpelando um outro mestre da lei Porque Jesus era considerado rabino Jesus era rabino Jesus era mestre Então um mestre da lei Um doutor da lei Falando com Um outro doutor da lei Que era Jesus Era papo de prateleira De cima E ele pergunta A Jesus Mestre Qual dos mandamentos É o principal? Olha, irmãos Uma pergunta muito capciosa Da parte Desse escriba Por quê? Porque naquela época Em que essa pergunta Foi feita Não existia apenas O decálogo Que são os dez mandamentos Que está lá em Êxodo 20 Existia descendente Desse Derivado desses dez Mais 603 mandamentos Então era um total De 613 mandamentos Que existia Nessa época Que esse escriba Fez a pergunta a Jesus Então ele queria Pegar Jesus De alguma forma Ele queria Pegar Jesus Porque se Jesus dissesse O mandamento tal É o principal Ele diria pra Jesus Como sendo tu doutor Da lei Mestre Rabino Conhecedor Pode dizer Que um dos mandamentos É o principal Se todos os mandamentos Pra nós Que somos doutores Ali São importantes Eles queriam pegar Jesus Só que Irmãos Vamos Aqui conjecturar A Bíblia não fala sobre isso Mas vamos imaginar Jesus pensando Olhando pra eles E rapaz Tá de brincadeira comigo Você quer me pegar? Eu tava lá Eu tava lá na criação Eu tava lá no monte Sinai Dando as tábuas pra Moisés Foi eu que criei o mundo Foi eu que criei o universo E eu tô aqui Encarnado diante de você Eu sou dono disso tudo Eu sei exatamente O que eu dei pra Moisés Lá atrás Então eu vou resumir Pra você Todos esses 613 mandamentos Em apenas dois E Jesus resume Esses mandamentos em dois E foi os dois mandamentos Que nós lemos E a essência Desses mandamentos É o amor Porque a Bíblia vai dizer Que se não amamos a Deus Não podemos ser considerados Seus filhos Porque Deus É amor A essência de Deus É o amor E aí ele vai dizer assim Ouve ó Israel Que no hebraico É uma expressão usada Shemar Ouve Ouve Fica aí com os ouvidos atentos Lembra Que essa expressão É muito usada no Apocalipse Quem tem ouvidos Ele vai dizer Ele vai dizer Então O primeiro mandamento É Amarás Pois Começa com amor Amarás Pois isso aqui Na verdade É uma determinação Não é escolha É decisão Costumo dizer sempre Amor não é sentimento Amor é decisão Eu não Ah eu não amo O Anderson fez Uma coisa Comigo E eu Para amar o Anderson Ou o Anderson Pisou no meu calo Ou O motorista Me fechou ali no sinal Para eu amar esse camarada Eu preciso sentir O irmão me feriu Eu preciso sentir Eu tenho que ter um É a mesma coisa do perdão Na verdade A gente cai nesse erro Ah eu preciso Eu preciso sentir Para perdoar Senão eu não consigo perdoar Não Isso é decisão É você e eu Tomarmos a decisão De fazer E o amor Não é diferente Então por isso Que é mandamento É ordem Amarás Isso aqui Está no imperativo Amarás O Senhor Teu Deus E aí Ele vai continuando De todo O teu coração De toda A tua alma De todo O teu entendimento E de toda A tua força Ele não diz aqui Amarás O Senhor Teu Deus De coração De alma De entendimento E de força Ele diz de todo Todo significa tudo Eu não posso amar Por etapas Eu não posso amar Apenas por percentual Eu preciso amar Por completo E amar de todo Coração Significa Eu preciso colocar Diante de Deus Todos os meus sentimentos A fonte dos sentimentos Coração Fonte dos sentimentos Onde está o espírito O fôlego de vida Eu preciso amar Eu preciso amar a Deus Com o meu fôlego De vida Imagina irmão O que é isso Aí fica a pergunta Será que eu e você Temos amado a Deus Dessa forma De todo O nosso coração De maneira que Nós entregamos Todos os nossos sentimentos A Deus E dizemos pra ele Senhor Toma o meu coração Toma conta Toma lugar Ou a gente tem Dividido o nosso coração Com algumas outras coisas Será que nós temos Amado outras coisas Será que nós temos Os sentimentos Fortes Por outras coisas Principalmente da terra Será que a nossa família Não que não devamos Amar nossa família E nossos filhos Muito pelo contrário Isso aí Como homens Os sacerdotes Do lá Isso é uma incumbência Nossa Mas será que nós Estamos amando A nossa família Talvez na mesma proporção Ou colocando ela Acima de Deus Valorizando demais Aquilo que não tem Que ser valorizado Quando na verdade É Deus que tem que Tomar o primeiro lugar Prioridade Minha esposa Ontem falou na cela Uma coisa que me marcou A gente Nós nos dedicamos Aquilo que é Prioridade Se Deus É prioridade Para mim Para você Na nossa vida Nós vamos nos dedicar A ele Se não é prioridade Nós vamos nos dedicar Aquilo que é prioridade E aí Se você e eu Percebemos Estamos percebendo Que algo Na nossa vida Está tendo Muita prioridade Da nossa parte Significa que nós Estamos amando Muito esse tipo De coisa E aí Precisamos rever Os nossos conceitos Precisamos rever Se estamos amando A Deus De todo o nosso coração E ele diz assim Amar de toda Tua alma Olha Amar de alma Alma Psique Primeiro ele falou De cardia no grego Depois está falando De psique Parte pensante É aquela parte Que nos define Como ser humano É a nossa identidade Não é verdade? A nossa alma É o que vai sobreviver Quando Jesus voltar Esse corpo Essa casca vai ficar aí A alma sobrevive Tanto que quando A gente vai No enterro de alguém Ninguém diz assim Ah o Ivaí O dia que eu morrer Está lá no caixão Deitado Vai dizer Se é o Ivaí Está deitado ali Não E ali está o corpo Do Ivaí O Ivaí já se foi A identidade Deixou de existir Só ficou a casca Não é verdade? Então quando Deus Diz assim Jesus vai dizer assim Amarás o Senhor Teu Deus De toda a tua alma Significa que eu Não posso Eu tenho que abrir mão Do meu eu Eu preciso abrir mão De mim mesmo Eu não posso Me achar melhor Do que as outras pessoas Eu não posso Achar que eu sou Bonitão Eu não posso Achar que eu sou O camarada Mais importante Seja onde eu estiver Ou no condomínio Onde eu moro Ou na empresa Onde eu trabalho Ou na vizinhança Ou no meio Da igreja Eu não posso achar Que eu sou Eu sou o melhor Porque aí Eu estou tomando O lugar de Deus Na minha vida É verdade? Quando fazemos Alguma coisa Na nossa vida Precisamos sempre Priorizar Deus A nossa identidade Precisa ser o próprio Deus Não é? Quando vamos fazer algo Vamos fazer em nome De Jesus Para louvar Honrar E engrandecer O nome de Deus Aí nós estamos Tirando a nossa Identidade de lado Deixando Não é que nós Vamos nos neutralizar Não é isso Nós precisamos É dar prioridade Às coisas certas Priorizamos A identidade De Deus Na nossa vida Tanto que À medida que a gente Vai caminhando E vai fazendo As coisas Em nome de Jesus Para honrar E glorificar O nome de Deus Quando as pessoas Olham para nós Elas veem Deus Na nossa vida Ela vai dizer assim Ali vai o homem de Deus Ali vai a mulher de Deus Ali vai alguém Que a gente pode dizer É o homem de Deus E não precisa nem Abrir a boca Para dizer isso Porque Deus Vai estar fluindo Nós vamos estar exalando O perfume de Jesus O perfume de Cristo Nós vamos estar Dando testemunho Da nossa vida Porque nós anulamos Essa identidade E damos prioridade A amar a Deus De toda a nossa alma E aí ele vem Na terceira Na terceira Afirmação E ordem De todo o entendimento Será que Eu e você Como diz o Pastor PG Nós lemos até Esse hino lá onde E sejas meu universo Que ao acordar Que eu ao acordar Cada pensamento meu Seja teu Será que quando eu acordo Quando você acorda Quando nós acordamos Ou cada vez que nós Estamos andando Por onde nós estamos andando Quando estamos resolvendo Alguma coisa durante o nosso dia Os nossos pensamentos São direcionados a Deus Será que nós pensamos em Deus Será que nós estamos ligados O tempo inteiro com Deus Quando o apóstolo Paulo Vai dizer que nós devemos Orar sem cessar Esse orar sem cessar É exatamente isso É não parar E como não parar Você está dirigindo Você está orando Você está andando na rua Você está orando Você está trabalhando Você está orando É ou não é? A gente está vindo aqui Para a igreja A gente está orando A gente está em casa A gente está orando E se orar sem cessar E orar sem cessar É assim Senhor Toma conta Senhor Eu estou aqui À disposição do Senhor O que você quer que eu faça Para onde você quer que eu vou Qual é a direção Que eu tenho que tomar Senhor Guarda Senhor Nos livra É ou não é? Quando a gente sai de casa Fazemos as nossas orações Será que quando saímos de casa Toda vez que saímos de casa Eu vou dizer que eu faço Eu prego aquilo que eu vivo Eu faço Toda vez que eu saio de casa O Senhor me guarda Acampos teus anjos Ao nosso redor Toma conta Toma a direção desse veículo Nos cubra com teu sangue Livra-nos de assalto Livra-nos de bala perdida Livra-nos Senhor Deus de sequestro relâmpago Que está tendo muito hoje Por causa desse negócio do Pix É ou não é? A gente precisa A gente precisa Estar pedindo ao Senhor Proteção o tempo inteiro E Deus gosta disso Gosta desse contato Dessa intimidade Falei lá na célula uma vez O Johnny sabe disso O Anderson São irmãos da nossa célula E que eu Quando estou dirigindo Sozinho Raramente Eu coloco alguma coisa No banco Na lateral do banco Porque eu entendo Que ali Jesus Está andando comigo Porque eu o convido Para andar comigo Naquela viagem Se eu tenho que colocar Alguma coisa Eu coloco aqui no painel Eu coloco no console Eu coloco no banco de trás Mas no banco do lado não Eu entendo que Jesus Está ali comigo E aí ele vem dizendo A quarta coisa De toda a tua força Olha Fonte dos sentimentos Identidade Pensamento E força Por que irmãos? Jesus Jesus é tão maravilhoso Que ele não vai dizer assim Ah vocês tem que amar a Deus De todo o coração Em ponto final Porque tem muita gente Aí dizendo por aí Que ah Ah mas Deus só quer o coração Deus só quer o coração Não quer só o coração não Deus quer coração Deus quer Ó Mente Nós somos seres que pensamos Somos seres racionais Por isso que o apóstolo Paulo Vai dizer em Romanos 12 Primeiro Não é verdade? Roba-vos pois irmãos Que apresenteis os vossos corpos Como sacrifício vivo Santo e agradável a Deus Que é o vosso culto o que? Racional Nós somos seres que pensamos Então ó Deus quer isso aqui E outra coisa Quando pensamos E isso vira sentimento Consequentemente Vai virar ação Então ele quer que nós o amemos Com a nossa mente Quer que nós o amemos Com o nosso coração E quer que também nós o honremos Com as nossas forças E aí quando envolve força Envolve uma série de coisas Por isso que Jesus Quando nesse texto Ele vem falando De que Cristo é acima de Davi Por quê? Davi foi um homem considerado Segundo o coração De Deus Não é verdade? O homem que estava Alinhado com o coração De Deus Que poderia dizer Davi podia dizer assim Eu sou o cara Eu sou o homem Segundo o coração De Deus Eu sou escolhido O maior rei Que Israel já teve Até hoje No entanto Davi vai afirmar Que Reconhecer que ele É senhor Ele é superior Salmo 110 Ele vai dizer isso Ele vai dizer isso E o senhor Falou para o seu senhor Assenta aqui a minha direita Ele vai reconhecer A soberania de Deus Olha só O coração dele Voltado E Deus começa a trabalhar isso Com os fariseus Com os saduceus Com os herodianos E estavam ali ouvindo E os discípulos Consequentemente A sua volta Logo depois Ele vai repreender Os saduceus Vai dizer Acautelaibus Dos saduceus Porque esses camaradas Querem ficar Nas primeiras vagas Nos primeiros lugares Eles querem Atenção Eles fazem oração alta Para poderem Terem atenção Para si Fiquem longe deles Jesus está tratando o que? A gente precisa anular Nossa identidade Eles gostam de aparecer O próprio Jesus A gente vê na Bíblia O tempo inteiro Todas as vezes Que ele curava Todas as vezes Que ele ressuscitava Todas as vezes Que ele alimentava A multidão Ele não queria aparecer Ele curava alguém Dizia para alguém Fala para ninguém não Ele podia simplesmente Ele era o próprio Deus encarnado Ele podia dizer Não vai lá Agora fala para todo mundo Espalha E diz que foi Jesus Que curou Porque A intenção não era Que o evangelho Fosse propagado E se alguém sai dali E conta Consequentemente Ia estar favorecendo O evangelho Então Mas por que Jesus fez isso? Porque ele estava Nos ensinando E disse assim A glória é do pai A glória é de Deus A glória não é nossa A glória não é minha A glória não é sua A glória é de Deus Não é verdade? E aí por final Ele vai tratar Com a viúva Ele vai falar da viúva Ele vai tratar de novo Com essas facções religiosas Falando da viúva Quando a viúva vai lá E dá o tudo dela Enquanto os ricos Estavam dando Da sobra Isso envolve O adorar O amar com força Porque o dinheiro Porque o dinheiro O dinheiro Que é proveniente Da minha Da sua E da nossa Força de trabalho Também Produz Esse amor Dependendo de como A gente tratou aí Na última Pregação do pastor Arão Sobre essa coisa Do dinheiro E falamos ontem Na célula Sobre isso Mas Quando ofertamos Quando dizimamos Também estamos adorando A Deus Com a nossa força Como você tem adorado Você tem sido avarento Você tem deixado Dado O menor valor Que você tem no bolso Dizendo Não Porque isso aqui Eu vou guardar Para outra coisa E o Espírito Santo Às vezes Toca em mim E você E diz Não dá Vai lá Dá Faz prova de mim Que eu vou te abençoar E você Não Não vou dar não E fica resistente Em relação a isso Quanto tempo Você se dedica Quanto tempo Nós estamos dedicando A Deus Durante o nosso dia Quanto tempo Nós estamos dedicando A sós com Deus É disso que trata O texto E eu enxerguei Três coisas interessantes Aqui nessa mensagem Da cruz Eu vou encerrar Eu vou começar A encerrar daqui Cada horário Três coisas Que a cruz Me mostra Quando eu olho Para a cruz Primeiro Relacionamento Com Deus Quando eu olho Para a cruz Eu enxergo Relacionamento Com Deus Por que irmãos Porque a cruz Ela composta De dois madeiros Um vertical E um horizontal O vertical Fincado na terra E apontado Para o céu Simboliza Para mim Quando eu olho Para a cruz Eu preciso Ter relacionamento Com Deus A primeira coisa Que eu olho Para a cruz Eu enxergo Preciso ter Relacionamento Com Deus E qual E qual é a segunda Que eu olho Quando eu Vejo Quando eu olho Para a cruz O que eu vejo Quando eu olho Para a cruz Relacionamento Com o próximo Primeiro Relacionamento Com Deus Segundo Relacionamento Com o próximo Desrespeito Ao madeiro Horizontal Eu não posso Ter relacionamento Com Deus Se eu não tiver O relacionamento Com o próximo Eu não posso Ter o relacionamento Com o próximo Se eu não tiver Relacionamento Com Deus Irmãos A cruz Ela é composta De dois madeiros Sem os dois madeiros Não há cruz Significa Quando eu olho Para a cruz Que eu não posso Ter relacionamento Com Deus Sem ter relacionamento Com os meus irmãos Ou na verdade Com o meu próximo E a gente tem um exemplo De Jesus Quando perguntamos Para ele Senhor Quem é o nosso próximo E ele vai Dar falar Da parábola Do bom samaritano Vocês conhecem o texto? É verdade? Olha lá o judeu Que foi maltratado Pelos ladrões Passa lá Um irmão judeu Sacerdote Em direção Ao templo Subindo para Jerusalém Olha e vê Ignora Por que não? Eu tenho que ir lá Porque eu preciso Abrir o culto Eu não posso Deixar a igreja Desprovida Eu preciso É Isso aí fica Para depois E aí Logo em seguida Passa o Levita Não Eu tenho que ir Para a casa do Senhor Eu preciso louvar Eu preciso Arrumar a casa do Senhor Eu preciso tomar conta Eu preciso ir para o som Eu preciso ir lá Para a área da filmagem Eu preciso O Levita É o que faz Dentro da casa do Senhor As vezes tem o erro De dizer que só o povo Do louvor é Levita Não Até o irmão Que lava o banheiro É Levita Porque a tribo de Levi Foi escolhida por Deus Para tomar conta Do tabernáculo Então quem faz obra Tomando conta Da casa Seja o pessoal Do louvor O pessoal da mídia O pessoal que limpa O chão da igreja Arruma as cadeiras A irmãzinha que fica ali Aplicando Medindo a temperatura E aplicando o álcool Todo mundo Levita Mas passou um Levita E olhou e disse Não, não posso Porque eu tenho Minha atribuição Dentro da casa do Senhor Deixa de lado E aí Vai passar o que Logo depois? Um samaritano Que era Judeu também Um judeu dissidente Samaria lá Na divisão Das tribos Reino do Norte Reino do Sul O Reino do Norte Tinha como capital Samaria O Reino do Sul Jerusalém Então os samaritanos Também eram judeus Mas eles Se tornaram pagãos Adorando outros deuses E aí Foram se distanciando Da adoração Ao Deus verdadeiro Com isso criou Essa divisão E eles não se davam Porque os judeus Não aceitavam O fato dos samaritanos Estarem adorando Outros deuses Que não fossem O único Deus E passa um samaritano Então e vai olhar Para aquele Que ele não se dá Que aparentemente É seu inimigo E vai lá e cuida E aí Jesus vai dizer Bom, quem foi o próximo Desse judeu? O sacerdote Que era irmão O Levita Que era irmão E passou de lago Ou o bom samaritano Que era inimigo E no entanto Parou para ajudar Então Jesus vai dizer Que o teu próximo E o meu próximo É também o nosso inimigo E eu preciso amá-lo Como a mim mesmo É o segundo mandamento Aí o que é amar Alguém como a si mesmo? Você querer para ele O que você quer para você Não, né? Aí a gente vê Às vezes na igreja Os irmãos assim, né? Vamos fazer a campanha Do quilo Para dar cesta básica Para o povo E aí o povo Traz arroz Feijão Macarrão Açúcar E sal Que é o básico Vem cá, mas o irmão Vai temperar o arroz Com o quê? Não é ar de cebola? O irmão não gosta De tomar leite? O irmão não gosta De comer carne? E quando compra uma carne Comprar cem com o irmão Na sua casa Você come o quê? Você come alcatra? Então amar o próximo Como a ti mesmo É dar alcatra para o irmão também Se eu como alcatra Eu dou alcatra para o irmão Se o meu filho bebe leite Eu dou leite para o irmão também Se eu como queijo na minha casa Eu também dou queijo para o meu irmão Isso é amar como a si mesmo É querer o bem do outro Como você quer para você É ou não é? Se você não gosta de ser maltratado Não maltrate o irmão Não maltrate o próximo Seja ele até seu inimigo Se você não gosta que De que barulho alto Lá no seu condomínio Te incomode Não faça barulho alto Para incomodar os outros E assim sucessivamente Se você não gosta Que alguém te feche Ou que alguém Se dê bem Na hora de fazer Uma conversão Lá na Na pista Não faça Na frente dos outros Se você não gosta Que alguém entre Com o carro na sua frente Não faça Então, irmãos A cruz Vertical Relacionamento com Deus Horizontal Relacionamento com os homens E o terceiro ponto Que eu vou encerrar aqui Que eu vejo na cruz É que O salmista vai dizer Que os ossos De Jesus Não seriam quebrados Como profecia Isso foi profético Como profecia Os ossos de Jesus Não seriam quebrados E na verdade não foram Era comum Naquele tempo Alguém preso na cruz E morto na cruz Se quebrassem as pernas Para que ele Morresse mais rápido Porque ele não teria Sustentação Porque era pregado Os pés E pregado as mãos Ele não teria sustentação E consequentemente Ele morreria mais rápido E os ossos de Jesus Não foram quebrados Profeticamente Não foram quebrados Por que Tem uma mensagem Para a gente Porque O cabeça Que é Jesus Se você olhar Para a cruz Você vai ver Que a cabeça De Jesus Está bem Na interseção Da cruz Entre o madeiro Horizontal E o madeiro Vertical Está lá na interseção Significa que Ele é o cabeça Ele é o amor Em pessoa E faz esse amor Fluir Através dos seus ossos Através de todas As suas ligas E ligaduras Que não foram rompidas Então a gente Enxerga o que? Que a igreja Para que o amor De Deus Flua sobre a igreja Sobre as nossas vidas E nós possamos ter Esse amor Para com o nosso irmão Nós precisamos Ter comunhão Comunhão Nós precisamos Ter relacionamento Então essas três coisas Que a cruz me mostra Precisamos amar a Deus Precisamos amar o próximo E precisamos ter comunhão Com as pessoas E Deus nos trouxe aqui Esta noite Para perguntar a você E você que está assistindo A gente pela internet Você tem tido Relacionamento Com Deus Você tem tido Relacionamento Com o teu próximo Entendendo Que o próximo É também O inimigo Você tem Tido comunhão Com as pessoas Tem tido Comunhão Tem tido Relacionamento Com as pessoas Será que nós Estamos vivendo Dessa forma? Estamos amando A Deus De todo o nosso coração Em nome de Jesus A tua palavra E esse amor Precisa fluir Precisa fluir em nós Precisamos ter relacionamento Com o Senhor Precisamos ter relacionamento Com os nossos irmãos Com os nossos próximos Com os nossos inimigos Tua palavra Precisamos estar em unidade Para que da cabeça Flua Flua pro corpo Esse amor Que é o próprio Senhor Meu Deus Em nome de Jesus Que a tua palavra Encontre Senhor Deus Encontre Que possa ser Fincada nos corações Que a tua palavra Não volte vazia Inclusive nos irmãos Que estão nos assistindo Na internet Meu Deus Em nome de Jesus Que essa palavra Transforme Corações Vidas e famílias Nesta noite Em nome de Jesus Pai Amém Amém